Senhor Presidente, senhores vereadores, apenas para complementar a fala do vereador Rodrigo Beltrão hoje, o que realmente me preocupou na fala do presidente Bolsonaro, que aliás eu já disse esses dias, ele tem uma excelente equipe, o Bolsonaro, o problema é que ele e a família dele às vezes não sabem o momento certo de calar, de não falar. O que me preocupou na fala do presidente Bolsonaro ontem é a interferência do Brasil nas eleições da Argentina. A Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil. É um país, nosso irmão, vizinho aqui, que o Brasil tem muitas relações comerciais, é o principal parceiro do Brasil no Mercosul e nós precisamos ter esse cuidado de saber respeitar a soberania e a independência dos povos. Vá que ganhe o adversário do Macri, que é o que está se desenhando. Como fica esse relacionamento com o governo brasileiro? É isso que nós temos que pensar. Então, a gente tem que respeitar a autonomia do povo argentino, eles têm o direito de escolher, como nós já tivemos. E o Brasil não é a primeira vez que faz essa intervenção em outros países. No passado, também tivemos a intromissão na política do Uruguai e isso atrapalhou. E agora nós corremos o risco de atrapalhar na política da Argentina. Então, seja qual for o país, mas especialmente a Argentina, Uruguai, Chile, que são nossos parceiros comerciais, são nossos vizinhos, nós temos que ter o respeito com estes povos. Isso é uma parte, vereador Rafael. Vereador Adiló, nenhum ser humano tem o direito de pregar ódio contra o seu semelhante. E daí, quando a gente ouve uma declaração do nosso presidente e diz que se o presidente que ganhou no primeiro turno das eleições for no segundo o eleito, haverá uma segunda Roraima no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul se transformará no estado da Roraima. É preocupante isso, vereador, porque daqui a pouco vai que ele ganhe mesmo no segundo turno esse candidato e comece a ocorrer a migração, porque na fronteira do Rio Grande do Sul, os argentinos, uruguaios, paraguaios migram. Eles têm produção, têm terras, têm empresas. Daqui a pouco começam mortes, disputas desnecessárias no nosso estado do Rio Grande do Sul. E um presidente tem que ter responsabilidade com isso, com as falas dele, porque lá em Roraima está acontecendo isso. E nós temos que viver num mundo onde caibam todos os mundos, nós temos que botar muros e fronteiras para as pessoas. Agora, se tem que ter políticas, tem que ter políticas, é a mesma coisa. Agora, o presidente quer... Eu não vou nem reproduzir a fala dele, da questão ambiental que ele falou, né? Mas tem tanta coisa para se preocupar. Nossa Amazônia sendo desmatada e o nosso Brasil passando vexame internacional com falas ridículas do nosso presidente. Por favor, né? Obrigado, vereador Rafael. Eu quero também lembrar que o argentino tem um carinho muito grande pelo Brasil, especialmente pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde eles costumam vir fazer o turismo. Então, a gente tem que ter respeito com esses povos, porque a nossa economia ganha muito com isso. Boas relações sempre é positivo para qualquer nação. Isso é a parte, vereador Felipe. Vereador Adiló, essa falta de habilidade e falta de respeito com os países vizinhos é bem desse novo estilo de gestor, né? Se afasta de todo mundo, compra brigas desnecessárias e, primeiro, que não conhece os últimos movimentos na própria América do Sul, né? Quantos peruanos e bolivianos foram morar na Argentina em virtude da crise? Quanto de impacto tem isso na própria Argentina? Outras situações, muito mais brasileiros saem do Brasil do que estrangeiros vêm morar aqui. Então, faça uma autoanálise. O Brasil leva muito mais morador para outros países do que recebe. E, principalmente isso, a gente acaba exportando aquilo que ele é contra, que ele disse ontem, né? Que é o ensino, que é a qualificação, que é os diplomados, enfim, nessa situação toda. E faz uma análise tão fria e simples de uma situação grave que vive o estado de Roraima, né? Com relação a toda essa problemática da Venezuela. Então, vereador Adiló, é muito triste isso. Tu já fazer um pré-julgamento de uma nação tão próxima nossa, de tanta importância para o Rio Grande do Sul, inclusive, porque muitas das nossas empresas aqui têm sede na Argentina. Muitas das grandes empresas aqui têm sede na Argentina, né? E acabam tendo empregados argentinos, consequentemente, e por óbvio. Então, vereador Adiló, é muito triste essa falta de respeito com as nações vizinhas e até distantes, como aconteceu já com outros países. Muito obrigado. Obrigado, vereador Filipe. Nós temos aqui um exemplo, aqui perto, Máquina São Martim. Máquina São Martim, que é um orgulho para a Caxia do Sul, uma empresa de vanguarda de tecnologia, e a sua matriz é na Argentina. É a Grale também, outros tantos. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.